Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, iremos fazer uma oficina de brinquedos. E o brinquedo que iremos aprender hoje é um basquete na caixinha de sapato. Para esse brinquedo, vamos utilizar alguns materiais. Copo descartáveis, dois. Cola branca. Tesoura. Fita dupla face. Folha coloridas. Vamos utilizar azul e amarelo. E uma caixa de sapato vazia. Pessoal, para fazer esse brinquedo é muito simples. Primeiro, iremos começar a decorar o fundo da nossa caixa. Para decorar o fundo, é só passar cola no fundo da caixa. E pegar dois pedaços da nossa folha colorida. Porque serão dois times nesse jogo de basquete. O time amarelo e o time azul. Mas aí na casinha de vocês, vocês usam papel colorido da cor que tiver aí, tá? Não tem problema. Olha que lindo que fica o fundo. Agora, iremos fazer o suporte da nossa cesta. Bem simples também. Pega um quadradinho de folha, ó. Passa a colinha nas pontas. Vou passar nos dois, já. E só colar. O time azul. E o time azul. Já está quase acabando o nosso brincadeira. Ó, para fazer a cesta, vocês lembram no início do vídeo, que a tia Mari disse que a gente vai pegar os dois copinhos descartáveis? Isso será a nossa cesta. A gente vai cortar o fundo do copinho. Essa parte, vocês pedem ajuda para o adulto aí da casa de vocês, tá? Vai deixar assim, ó. Com o buraquinho no meio, para a bolinha poder passar. Agora, com a fita dupla face, iremos colar a nossa cestinha. É só colar a fitinha aqui. E tirar a outra fita que tem em cima. Que aí, certo como a nossa colinha. Ó. E aperta bem. Viu só que rápido? O outro lado, a mesma coisa. Colou. Tirou essa partezinha branca que tem em cima. E colou o copinho. Aperta bem. E está quase pronto. Agora só falta a bolinha. Para a bolinha, iremos só pegar o papelzinho, ó. Amassar. Agora, ó. Já pode se divertir. Olha que demais. E aí? Viu só, pessoal? E esse foi o nosso vídeo. Tchau! 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 Obrigado.